Olá, muito boa noite. Vocês estão no Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre no horário das seis e meia até às sete horas. A gente entra no ar logo depois do radar e trata aqui no programa, vocês já sabem, mas eu repito sempre para aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, eu repito que a gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que a gente trata no programa. E a gente trata da seguinte maneira, respondendo as perguntas que vocês fazem. Todos aqueles questionamentos que vocês têm, as dúvidas quaisquer que vocês tenham sobre qualquer um desses assuntos que nós falamos aqui, vocês podem perguntar através do nosso telefone, que é o 3230 1530, ou através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Perguntem, nós sempre temos alguém aqui para responder as perguntas de vocês. Tá bom assim? Hoje nós somos um convidado a mais do programa, o que nos dá uma alegria muito grande. Eu vou começar aqui pela minha esquerda e vou passando para que vocês saibam exatamente quem está aqui no programa. Eu tenho aqui à minha esquerda o doutor Paulo Dias, que já é uma figura bastante conhecida, um profissional da melhor gabarito que tem. Obrigado, Machado. Muito boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Aqui no centro é o nosso convidado de hoje, o convidado doutor Paulo, doutor Diego, doutor Guilherme da Rocha Zambrano, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito de estar aqui representando a Justiça do Trabalho. O senhor fique tranquilo que as perguntas são bem fáceis. Tá bom. Obrigado. Eu esse dia fiz uma para o doutor Closiamara aqui e ele disse assim, ah, essa é a fácil, né? Eu digo, essa é a barbada que tinha. E a minha esquerda total, lá bem do lado, na ponta esquerda do programa, está o doutor Diego Paim, que é... Eu não preciso recomendar muito, só digo que ele estudou na Assunção. Pronto, aí já mata tudo. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo ótimo. Boa noite aos telespectadores. Que bom ter-nos aqui no programa. Vamos fazer um programa hoje daqueles de altíssimo gabarito. Com certeza, Machado. Vamos? Então tá, que bom. Eu vou começar com... Ah, primeiro eu gostaria de falar, vou mandar deixar a abertura do programa com o nosso convidado, né? Doutor Zabrano, o doutor Guilherme da Rocha Zabrano, ele criou, podemos dizer assim, ele inventou, descobriu uma fórmula. Mas é melhor eles mesmos explicarem exatamente o que ele conseguiu e o que facilita a vida dos advogados com relação aos cálculos da justiça do trabalho. Doutor Guilherme, por favor. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse curso. É um projeto antigo que eu tenho, que no início era um projeto de valorização do procedimento sumaríssimo, uma ideia de estimular a utilização do procedimento sumaríssimo, que é um tipo de procedimento que otimiza os recursos da justiça do trabalho, né? Ele permite que com um investimento menor de tempo de recursos humanos e energia da justiça do trabalho, nós possamos atender e entregar a prestação jurisdicional de uma maneira muito mais séria e muito mais eficaz. E um dos obstáculos que eu intuí que poderia dificultar a utilização e desestimular a utilização do procedimento sumaríssimo era uma possibilidade de que talvez os advogados, por não terem tanta familiaridade ou tanta afeição pelos cálculos e pela matemática, talvez estivessem deixando de utilizar o procedimento sumaríssimo por conta disso, já que a indicação do valor do pedido era um requisito da petição inicial no procedimento sumaríssimo. A partir daí eu comecei um projeto de ensinar os advogados a fazerem os cálculos, e eu tentei transformar os conceitos jurídicos em conceitos matemáticos e criei equações, né, que tem algumas incógnitas ali que os advogados precisam preencher, né, que nada mais eram do que os sistemas de cálculo que eu utilizava em audiência, ou na minha prática como juiz, para verificar a correção dos cálculos, ou fazer uma proposta de acordo, ou até fazer uma sentença líquida eventualmente. E aí, a partir daí, esse projeto estava andando super bem, né, ele já estava ganhando corpo, eu já vim há alguns anos trabalhando com ele, tanto na graduação quanto em nível de pós-graduação, e veio a reforma trabalhista e transformou esse requisito, que era exclusivo do procedimento sumaríssimo, num requisito geral do processo do trabalho. Agora, todo processo tem que começar com a indicação do valor do pedido, né, Então, o que antes era como se fosse uma faculdade do advogado, não era bem uma faculdade, mas era tratado como se fosse uma faculdade do advogado, se transformou numa obrigação, e agora todo processo precisa ter essa indicação, né. Então, ganhou muita importância esse projeto, né, e ele está aí, está disponível, né, com a ideia justamente de remover o que poderia ser um obstáculo de acesso à justiça, mas transformar isso numa ferramenta de trabalho para os advogados, para que eles possam fazer boas propostas de acordo, para que eles não percam tempo fazendo cálculos, porque a partir do momento em que eles adquirem familiaridade com o sistema de cálculo, em questão de segundos, assim, certamente menos de um minuto, eles são capazes de atribuir valor a praticamente qualquer pedido que eles possam fazer na justiça do trabalho. Então, em minhas gerais é isso. Muito obrigado. Doutor Paulo, doutor Diego, tem usado bastante isso, mas ainda não tiveram... Sim, com certeza, inclusive nós temos uma advogada. A gente manda um abraço para a Rafaela, lá do escritório, que adquiriu um curso online, né, do doutor Zambrano, e está fazendo, está gostando muito. Então tá, nos parabéns, doutor Zambrano. E que se a justiça é difícil, às vezes, para muitos, né, com as facilidades que o juiz acaba criando e ajudando os advogados, isso aí vai nos dar uma celeridade muito maior. Que bom, isso tomar... É como eu digo aqui, já falei com o doutor Paulo e com o doutor Diego, a gente espera que essa reforma da justiça do trabalho, essa reforma das leis trabalhistas, dos procedimentos todos, se acomodem. Como se diz lá em São Gabriel, que é a minha terra, né, que as melancias vão se ajeitando no andar da carreta. É, se espera lá, Machado. Vai ser assim, tenho certeza que vai ser. Doutor Paulo, não penso que o senhor vai ficar muito tempo de fora aí, não, porque eu já tenho perguntas aqui, e a primeira é da Joana, que mora no Poço da Areia. Estou grávida de três, deve ser de três meses, e tenho chegado algumas vezes atrasada, e às vezes falta o serviço, pois a pressão está sempre baixa e enjoo muito. Meu chefe anda me falando que se eu continuar a me atrasar de faltar, eu posso ser mandado embora, por justa causa. E a Joana quer saber, doutor Paulo, se isso é verdade, e se ele pode fazer isso com ela. Joana, infelizmente isso é verdade. Então, a estabilidade que tu tens no período de gestação, ela não te garante que tu tenha que te manter no emprego, caso tu não cumpra com as obrigações do contrato de trabalho. Ou seja, aconselhemos primeiro que tu faça um acompanhamento médico, se há realmente um problema de pressão, ou outro problema que ainda tu não saiba, relate isso para o teu médico, tente achar uma solução, não podendo trabalhar, leve um atestado médico. Então, para que justifique a tua falta ao trabalho. Os atrasos reiterados, tudo é uma questão de bom senso. Sugerimos que tu saia um pouquinho mais cedo de casa, porque o fato da gestação, ele não impede que tu cumpra as obrigações do trabalho. E isso, essas faltas reiteradas e os atrasos reiterados, ele poderia enquadrar, inclusive, numa situação de desídia, que é uma espécie de uma falta de cuidado com as obrigações do trabalho. Então, tome cuidado, converse com o seu médico, e caso haja necessidade de uma falta mais prolongada, o próprio INSS pode ser um recurso bem adequado. Doutor Diego, o Valdemar mora na cidade de Sapocaia do Sul. Ele diz que no dia 31 de julho começa a cumprir, às vezes, o prévio, que termina dia 29 de agosto. Ele diz que está registrado na empresa desde 18 de abril de 2016, e gostaria de saber quanto ele tem para receber. Tem como o senhor dizer isso aí, doutor Diego? É, ele teria que calcular de acordo com os últimos salários dele ali. Mas, Valdemar, boa noite. Tu disseste que tu irás iniciar a cumprir o aviso prévio. Então, vou supor que é o aviso prévio trabalhado, né? Esse período tu irás receber como saldo de salário. Além disso, como tu ingressaste na empresa em abril de 2016, você já completou dois anos de trabalho nessa empresa. Então, a cada ano de trabalho, tu ganha mais três dias de aviso prévio, que vão ser pagos de forma indenizada na rescisão. Além disso, como verbos rescisórios, você recebe ainda décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas, se tiver, com adicional de um terço, férias proporcionais com adicional de um terço, e a liberação do seu FGTS com a multa de 40%, a indenização compensatória de 40%, conhecida popularmente como a multa dos 40%, né? E de verbos rescisórios, é isso que você tem a receber. Agora, o valor exato somente sabendo o seu salário, né? Para poder calcular. Doutor Guilherme, vou aproveitar a sua presença aqui para lhe fazer uma pergunta também. Tem mais umas aqui que... Mas são todas fáceis, não se preocupe, não. Para os juízes do trabalho não tem pergunta difícil, não é? Pode vir as mais difíceis aí para o doutor Guilherme, que pode selecionar as mais difíceis para ele, vai ser assustado. Eu posso selecionar aqui e deixar as mais fáceis para ele, então tá bom. Então vamos lá. O Anselmo mora na cidade de Caxias do Sul e ele quer saber se o Sindicato dos Metalúrgicos pode cobrar a taxa sindical da participação dele nos lucros da empresa, mesmo que ele não tenha autorizado a fazer esse desconto. Pode, doutor Guilherme? Bom, a gente tem uma divisão na jurisprudência, entre a jurisprudência regional e a jurisprudência nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso tribunal seria um pouco mais tendente a acolher essa cobrança, tá? Mas em Brasília, a chance seria praticamente nenhuma de se sustentar essa cobrança. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do Trabalho tem súmulas ou orientações jurisprudenciais ou precedente normativo, deixando muito claro que esse tipo de cobrança é indevida e só pode ser feita dos associados do sindicato. Não pode mais, inclusive nós recentemente tivemos um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Do ponto da reforma trabalhista que estava da contribuição sindical compulsória, o antigo imposto sindical, e o entendimento foi de que agora ele é facultativo, não é mais um imposto e não tem mais essa natureza tributária. Então somente voluntariamente o trabalhador pode ser compelido, não compelido na verdade, ele vai por um ato de vontade aceitar fazer o pagamento em favor do sindicato e isso é uma adaptação que o modelo sindical brasileiro vai ter que fazer e vai ter que construir, né? Porque, curiosamente, o trabalhador não pode se recusar a sofrer os efeitos benéficos ou maléficos de uma negociação coletiva. Ele tem uma representação legal e os efeitos da negociação coletiva são aplicáveis a ele, quer ele queira ou não, quer ele considere bons ou não. Antigamente tinha o outro lado desse sistema que era a contribuição sindical, que também ele ficava sujeito a ela, quer quisesse ou não fazer o pagamento. Agora ele pode optar por fazer ou não o pagamento, por contribuir ou não para a manutenção do sindicato, mas ele não pode optar por aderir ou não à norma coletiva. Esse parece ser um caminho de desenvolvimento do direito coletivo do trabalho brasileiro, e que certamente reduziria muito o número de sindicatos, mas melhoraria bastante a qualidade deles a médio e longo prazo. Isso já seria uma coisa muito boa, diminuindo o número de sindicatos, mas melhorando a qualidade do serviço prestado. Eu sou um defensor disso, embora às vezes eu tenha alguém que diga, alguns que digam para mim assim, não, mas não é bem assim, eu como não entendo, sou jornalista apenas, não sou profissional, mas acho que tem muitos sindicatos que deixam muito a desejar. Machado, nesse sentido... Por favor. Hoje eu conversei com o presidente dos sindicatos propagandistas do Rio Grande do Sul, e perguntei para ele qual é o percentual de redução na contribuição sindical pós-reforma trabalhista. Ele me disse que esse ano contribuíram apenas 5% do volume de contribuintes que foi nos anos anteriores. Ou seja, reduziu... Os 95% restantes não contribuíram. Isso é extremamente preocupante para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Dr. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou lhe fazer, eu não gosto muito de fazer pergunta quando ela envolve advogados, profissionais, principalmente porque esse programa é feito quase que exclusivamente por advogados. Então, os convidados são sempre advogados. Mas, as perguntas chegam, eu passo para os convidados, e o Dr. Paulo diz, não, pode fazer, então, vamos lá. Minha dúvida é sobre um processo que eu tive nem diz aqui o nome, DJ, bandeira, bits, uma coisa assim. Minha dúvida é sobre um processo que eu tive contra uma empresa na qual trabalhei e estou com dúvidas sobre a índole do advogado que eu contratei para cuidar do caso. Nos últimos recursos desse processo, no qual eu estava aguardando um retorno do meu advogado e não fui comunicado da decisão final desse processo, tendo eu que ligar para o advogado para saber sobre essa decisão. Como ele era amigo, conhecido do advogado de defesa da empresa, me pareceu que ele foi comprado em um acordo entre eles para não dar continuidade no processo final. Existe possibilidade de eu saber como foi finalizado esse processo? Não acusei ninguém, li apenas a pergunta. Não, perfeito. Isso existe, não é, Machado? O DJ, bandeira, nós queremos deixar claro que a relação entre advogado e cliente é uma relação de confiança. É fundamental que exista confiança em todas as partes do processo. Desde o momento da procura do advogado, uma boa entrevista na qual o advogado vai colher todos os detalhes que vão compor o processo ou não, porque nem tudo é ação, não é, Machado? É importante que o advogado tenha todos os seus telefones e caso você troque os telefones ou o contato, informe o teu advogado, mas nem todo momento o advogado fica ligando para o cliente para passar as informações. sempre que houver dúvida, nós sugerimos que tu possa ligar, sem problema algum. O que nós costumamente fizemos no escritório? Quando nós distribuímos um processo, nós informamos para o nosso cliente o número do processo, porque as informações, elas são públicas. Então, nós informamos o número do processo para que o cliente possa acompanhar os andamentos mais gerais em relação ao processo, ele tenha um acompanhamento justamente por uma questão de transparência. É possível que tu verifique o andamento do teu processo? Sim, porque ele é público. Então, basta tu digitar o número do processo, aí tu pode pedir para o teu advogado o número do processo, digita no site do TRT e obtém a informação sem problema algum. Então, assim, a ti orientamos que tu procure o advogado, se a dúvida persistir e realmente não se estabeleça a confiança, tu pode, inclusive, revogar os poderes do advogado. E, havendo qualquer questão problemática que envolva o teu processo, temos a OAB à disposição para fazer uma boa advocacia. É, eu acho o seguinte, eu não tenho nada que achar, mas acho, que uma boa conversa você pode resolver todos os assuntos, né? Exatamente. Vai lá, conversa, senta, abre o coração, né? Que daí, daqui a pouco, vai resolver tudo. Tá bom, o DJ Bandeira? Doutor Diego, o Joacir mora na cidade de Canoas. Trabalhei um ano e meio em uma empresa de panfletagem. Sem carteira assinada e meu patrão me demitiu. Gostaria de saber se posso exigir-nos o sexto direito de ter a carteira assinada durante aquele período que eu trabalhei para ele. Pode ou não? Joacir, boa noite. Se tu eras realmente empregado, tu tens direito, sim, de receber tudo isso que tu relataste ali. O que diz a CLT no artigo 3º? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, se tu preenches os requisitos do vínculo de emprego, se tu preencheste durante esse período de prestação de serviços para o empregador, tu tem direito de ter a carteira de trabalho assinada, de receber todos os pagamentos de 13º, de férias com adicional de 1 terço, aviso prévio, FGTS e todos os demais direitos que a tua categoria também faz jus. Tá certo? Doutor Guilherme, vamos lá para mais outra faculzinha aqui. A dona Letícia de Porto Alegre, ela diz o seguinte, trabalhei durante dois meses, ela escreveu entre parênteses, experiência, numa empresa e sofri um acidente de moto quando estava chegando para trabalhar. Fiquei afastado durante nove meses e voltei faz quatro meses. Agora descobri que estou com alguns problemas de saúde. gostaria de saber se caso eu seja despedida terei direito ao seguro desemprego. Ela fez toda uma história para perguntar se tinha direito ao seguro desemprego. Mas é das fáceis. E é uma pergunta difícil, não é fácil. É difícil. Ela é difícil, porque ela não tem uma resposta muito clara ou pelo menos a resposta intuitiva não é aquela que parece a mais correta. Se nós formos examinar a lei do seguro desemprego, ela exige o pagamento de salário para criar o direito ao benefício. Então, embora a pessoa tenha a relação de emprego, o contrato está suspenso durante o benefício de auxílio doença e ela não está recebendo salário. E o requisito para ter direito ao seguro desemprego é o recebimento de salário nos 12, 9 ou 6 meses antes da despedida. E aparentemente pela narrativa dela, ela não tem esse requisito. A competência, caso ela quisesse ir além daquilo que diz expressamente a lei e surgisse um conflito entre ela e o Fundo de Amparo ao Trabalhador que paga o seguro desemprego, a competência para a solução desse conflito seria da Justiça Federal, nem seria da Justiça do Trabalho. Então, é um tema complexo, ela talvez viesse a precisar de um advogado para conseguir ter acesso ao seguro desemprego e talvez tivesse que acionar na Justiça o Fundo de Amparo ao Trabalhador para poder receber o seguro desemprego, porque pela regra estrita da lei ela não teria direito nessas condições por não ter seis meses de recebimento de salário imediatamente antes do... Está vendo, Letícia? É sim, às vezes a gente pensa, mas não pensa certo. Então, que bom que a gente pensa ainda, mas nem sempre a gente pensa corretamente. Às vezes a lei ela tem os seus meandros, os seus caminhos, os seus itens lá que acabam facilitando ou complicando a vida da gente. Mas, aí o doutor Guilherme foi me valendo um juiz do trabalho aqui para fazer a sua pergunta. Até porque a percepção do seguro desemprego depende de outros requisitos para completar a resposta. Doutor Paulo, vamos lá então. O Cláudio aqui de Porto Alegre começou a trabalhar em maio de 2017, ou seja, já completou um ano de emprego. Tá. Tendo adquirido direito ao gosto de férias, diz ele. Pedi para sair agora em julho, mas meu patrão disse que só me considerar férias em outubro. E o Cláudio quer saber se o patrão dele pode fazer isso. Cláudio, claro que não, né? Se tu vai sair da empresa antes, a garantia do recebimento... Não, não, ele não disse que vai sair da empresa. Ele começou a trabalhar em maio de 2017, completou um ano, tem adquirido direito de gosto de férias depois que ele completou um ano. Aí ele diz assim, pedi para sair de férias. Ah, para sair de férias. Tá, tá perfeito. É eu que li errado aqui. Mas meu patrão disse que só me considerar férias em outubro. Então, perfeito. Cláudio, ele pode sim, sem problema algum. Porque o que acontece, existem dois períodos. Aquele que tu adquire o direito a férias, então após completar o primeiro ano, a empresa tem o ano seguinte até o final do ano seguinte para conceder o direito às férias. E as férias, quem escolhe é a empresa. Então, a empresa vai escolher uma data, vai te avisar com antecedência de 30 dias, mas a empresa vai dar as férias, vai conceder as férias no período que seja adequado à atividade econômica da empresa. É, nem sempre, né? Uma loja, por exemplo, de artigo de Natal não vai dar férias para o funcionário em dezembro. Exatamente. A razão de existir do próprio emprego é a atividade econômica da empresa, então a empresa escolhe. Doutor Diego, a Vera mora na cidade de Três Coroas. Que cidadinha bonita Três Coroas, cidadinha que eu digo é no bom sentido. Gostaria de saber quanto tempo antes devo avisar a empresa que tem uma cirurgia marcada e que acarreitará um atestado de 15 dias? Vera, boa noite. Na verdade, a lei não prevê um prazo certo para que tu avise a empresa de uma necessidade médica, então é tudo uma questão de bom senso. Quanto antes tu avisares o teu empregador, melhor para ele poder organizar, tem toda uma atividade econômica que a empresa precisa desenvolver. Então, caso seja uma cirurgia marcada com bastante antecedência, avise imediatamente, a não ser que seja uma urgência médica que tu tenha que avisar em cima da hora, mas é tudo uma questão de bom senso, não existe um prazo específico em lei. Doutor Guilherme, vamos lá. Hoje eu só reservei aqui para o Doutor Guilherme as mais barbadinhas. Mas é brincadeira. Não, não, é coincidência, não está bom aqui. O Arnaldo mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, minha folga conforme escala distribuída pelo RH da empresa caiu num feriado. Quero saber se não tenho direito de folgar no dia seguinte, já que trabalhei normalmente, inclusive no domingo. E daí, doutor? Essa é fácil. Essa é um pouco menos difícil, vamos dizer assim. Também não tem uma resposta clara na legislação, mas o que tem muito claro na legislação é que o repouso semana remunerado deve ser concedido preferencialmente aos domingos e dependendo da atividade da empresa, se for comércio ou alguma outra atividade que não pode ser interrompida, fica justificado a fruição do repouso semanal remunerado conforme a escala do empregador em algum outro dia da semana. E nesse caso não é necessário o pagamento dobrado, não é obrigatório o pagamento dobrado do repouso semanal remunerado. Agora, parece contrariar o espírito da lei e a função da lei que seja organizada uma escala para a fruição do repouso semanal remunerado num dia feriado, que também deve ser remunerado, deve ser descansado sem prejuízo da remuneração. Então, parece que essa escala não foi bem organizada. Se esse caso chegasse na justiça, muito provavelmente nós teríamos um pagamento dobrado do repouso semanal remunerado que não foi concedido nesse caso. Ele perdeu um dia de folga. O cara fica contando com o feriadinho ali e daqui a pouco diz, olha, tanto de folga nesse feriado. Virou domingo, virou domingo. Também, aí é complicado. doutor Paulo, vou lhe pedir aquela sua gentileza de ser rápido e rasteiro. Como rápido e rasteiro é o Patrick, o jogador do Internacional Guiça da Ponta. Bom, qualquer um dentro lá. Juliano Damião nem fala porque está meio mal a coisa. Doutor Paulo, o Júlio mora na cidade de Alvorada. Ele diz que a empresa onde trabalha tem relógio ponto, mas meu encarregado determina qual o horário que devo marcar, tanto na entrada quanto na saída. não importando a hora que chego. Normalmente trabalho até depois do horário normal. Ele quer saber se isso está certo e se os patrões deles podem fazer isso. Júlio, com certeza está absolutamente errado. Por isso que o direito do trabalho se baseia no princípio da primazia da realidade. O que importa é o que realmente aconteceu. Existem duas formas de nós provarmos isso. Prova testemunhal, então nós recomendamos que você procure um advogado e você vai utilizar de prova através das testemunhas que vão poder informar à justiça o horário real que você entrava e saía da empresa. E existem provas documentais também, entre eles análise do cartão ponto, às vezes um cartão ponto com alguma fraude, o sistema ele sinaliza que houve modificação. Então, não está correto não. Eu ainda tenho um tempinho, eu vou aproveitar e vou perguntar para o doutor Guilherme, já que eu deixo todas as faces para ela, sei que eu tenho certeza que ele vai. Não tem o nome de quem pergunta, porque não me mandaram, mas eu vou perguntar se mesmo a pessoa que está assistindo vai saber. Ela diz que trabalha há oito anos em um sítio em Cachoeirinha. O patrão paga todos os direitos menos as folgas. Quando tem que tirar uma folga, ele tem que sair do seu próprio bolso. o pagamento para o folguista. Ele quer saber se ele pode cobrar isso do patrão dele e o que ele deve fazer. Todo risco da atividade econômica e todo ônus da atividade econômica, o custo é do empregador. E o trabalhador tem direito a um dia de folga remunerada. Esse dia de folga remunerada, o repouso samanau remunerado, ele deve corresponder ou deve ser equivalente a um dia de trabalho. Então, eu imagino que ele esteja se referindo à folga semanal e é completamente errado que ele tenha que pagar pela folga, porque ele tem direito a um dia de folga remunerada. Se ele ganha por dia, ele tem que receber um dia, uma diária sem trabalhar. Agora, se ele tem um salário mensal ou quinzenal, já está incluído no salário dele essa folga semanal. agora, o fato de estar incluído no salário dele a folga semanal não significa que ele tivesse que pagar para um terceiro trabalhar no dia de folga dele. Então, parece completamente equivocado. Se eu entendi corretamente o caso, sim, parece completamente equivocado. mas eu li, acho que deve ser exatamente isso. Ele deve ter a espectadora que sabe. Se ele não estiver completamente satisfeito com a resposta, por favor, pergunte de novo. Nós não temos problema nenhum de responder novamente. Está bom? Doutor Paulo Dias, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer enorme tê-lo conosco no programa de hoje mais uma vez. Doutor Guilherme da Rocha Zambrano, muito obrigado pela sua presença aqui. agradeço o convite, muito obrigado mesmo. Espero que na próxima pergunta, na próxima vez, as perguntas sejam mais difíceis, porque hoje foram bem fáceis. Doutor Diego, muito obrigado pela presença aqui. Volto sempre. Eu que agradeço, Machado, é sempre um prazer. Lembrando a vocês que nós vamos ficar agora com o cenário econômico e amanhã eu estarei de volta aqui. Seis e meia eu vou tratar de direito do consumidor e comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.